A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos fazer a casa 1 para voltar para fazer a repetição? Vamos! Da cabeça da casa 1? É da cabeça da casa 1 É da cabeça da casa A CIDADE NO BRASIL projeto tem uma história, cada projeto é um projeto. E eu sinto que o meu papel aqui tem sido mais de um ouvinte atento, de um ouvinte crítico, menos do que eles estão determinando o que vão fazer. Eu fico ouvindo, fico sugerindo coisas, fico olhando a interpretação, a estrutura da música. Eu sinto que o meu papel tem sido mais esse. Nesse arranjo ainda, eu peguei uma coisa oriental, porque o Bruno teve essa fase oriental, sabe que ele chegou a construir uma casa com janelas de papel? Não, ele criou uma casa japonesa para ele. Então, a ideia desse arranjo é também puxar, pegar só o lá em cima, as coisas do piano lá em cima e tirar aquele... Outra coisa, tem uma coisa de respirar, às vezes se ataca e não respirou. Respira e daí ataca. Beleza. E começa uma coisa. Essa coisa da respiração... É, fundamental, porque ele está no tempo, não quer dizer que está apressado, que está em cima, quer dizer que está confortável em alguma coisa. Está bonito, soa bem, é uma questão mesmo de encontrar o espírito da música. É, mas não deixa de ser grudo. É, se perder isso aí, perde a graça, né? É, mas não deixa de ser grudo. É, se perder isso aí. É, mas não deixa de ser grudo. É, mas não deixa de ser grudo. É, mas não deixa de ser grudo.